E aí E aí É o que você merece queimar rosca Você também vê uma arrumadinha assim Você é ridículo Você é ridículo Você quer uma festa Você também não é festa Você é costumeiro é festa Eu sou costumeiro até festa Ridículo Você sabe enganar qualquer pessoa Você é o pior palhado que existe Você não tem que ficar lá em nada mesmo E ainda vem produzida com o batom e cabelo arrumado E eu também não vivo ler assim Eu pensei que era uma mega festa que ele disse Uma festa de arrumba Você acredita em homens? Eu acho que era uma festa de Marcos Eu vi quando olhei a caixa d'á E aí, balu Uma festa dessa Você já vai embora A gente sabe quando a festa tá boa Rapaz, chegou agora Fez 15 minutos Ô, malinha Mal subaco tá podre Ele tá ali, daqui a pouco chora Porque chora as navaras, cara de lua Leva até banda, minha gente Chamaram o exo pra cantar Hahahaha Pega, servido Pega, servido Deleu, servido Pega, servido Papal A festa tá boa, né? vai casar, não sei como eu vou dizer, duas famílias golpistas ei, parabéns ei, parabéns todos tentaram, mas só você conseguiu você ultrapassou a medida vai defender, vai defender vai defender queima rosca, queima rosca queima rosca, queima rosca queima rosca agora comigo, viu, gasal toque em pano de nada, comeu mais 700 coxinhas comeu bem, menina, mas nem parece que comeu sem choro, viu engula o choro, cara de luar engula o choro, que a minha filha é lindinha, engula vixe, pra quem não gostou da festa o choro foi uma pipeira imagina, vixe, afilhada o aniversário é meu, tem que andar a ver não quer levar pra afilhada, passa numa padaria é o que, Cristiane? peraí, Cristiane, peraí, peraí viu, passa numa padaria pra comprar alguma coisa meu filho, pra você peraí, Cristiane, passa numa padaria e aí e aí e aí e aí